A chuvada aqui na fazenda Sarrabui, ó. Olha o golzinho quadrado lá na frente, ó. Fazenda Sarrabui. Olha aqui, gente, ó. Chuvada boa aí, ó. O GNS já filmou a chuvinha aí, ó. Olha como tá bonita aí a chuva, gente, ó. Olha o céuzinho com mental, ó. Tô aqui na casa com o Padre Tonho. Olha o golzinho quadrado ali, ó. Gol quadrado. Olha a D20 com o Padre Tonho, olha a D20, ó. Tamo junto, gente, tá? Se inscreva no canal, gente, ative o sininho, dê o joinha. Comente, gente, vamos chegar lá, gente. Tamo junto. Bora Deval, bora Miguel. Pra nascimento e construção. A D20, a arte é a vida na roça. Bora, gente.